Vocês fazem parte da história do clube, vocês ajudaram e ajudam na construção da vida desse clube e o Novo Horizontino não sabe ser diferente, o Novo Horizontino não poderia deixar e não vai deixar datas como essa passar em branco na vida de profissionais que fazem parte da história do clube. O Horizontino agradece a cada um de vocês e espera que de alguma forma possa ter contribuído no crescimento profissional, pessoal de cada um de vocês. Parabéns, Leobaiano, Leopardo, pelo que vocês são na nossa história. Obrigado por tudo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma